Chegada da quest, você vai ganhar 5 scrolls, vai chegar 3, e você vai falar com ele de novo, você vai falar com ele, se eu não me engano, é a única vez que você vai falar, agora vamos ganhar um scroll de arma, vai ter uma história aí nisso tudo, beleza? Fica quietinho aqui, você vai escutar a história. Eu ouço que Dr. Chaos, que deixou os ruínos de Pavel com um arme de golems. Ele estava indo para a ilha de souls. Parece que ele está após os relíquios dos gigantes. Cuidado, vá para o Dr. Chaos, você tem que acabar com essa maldade. E essa vacina, a gente vai entregar essa vacina. Esse aqui é um outro chá, sim, entre a secundária, que eu tenho no Laneige, que é minha outra ex. Diz a pessoa, rezo as lendas aí afora, que o melhor ex é o Profeta. Outros falam que o melhor ex é o Blade Dance. Cara, eu não sei quem é melhor. O importante é você ter o ex no level que você esteja jogando e que ela possa te dar a buff e te ajudar a fazer as coisas, beleza? Fica a dica para vocês aí. Ah, velho, mas eu tenho o Ease. Ah, o Warcry, que virou o Ease. Cara, é importante que esteja jogando o buff que você necessita. Ah, mas eu gostei do Ease tal, depois, aos poucos, você monta, cara. Ok. Estou com a vacina. Vamos falar com o NPC, beleza? Essa quest aqui do SH3, você começa a fazer no level 93, ok? Aí você vai ter que matar os monstros. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como e aonde você vai fazer essa quest aqui de matar esses monstros, ok? Vamos lá. Vamos lá com ele. Ele vai me dar um encante. Ah, tá, detalhe. Você tá bem que essas quest são tudo vermelhas. Se por aqui estiver vermelha, porque tá faltando você fazer o que acabei de fazer agora, beleza? Gente, não se esquece. Vamos falar com ele. Perfeito. Aí agora vai mandar a gente ir lá encontrar o ícone das contas. Eu tô buffado já, já tô todo aqui pronto já. Vamos lá encontrar com ele. Vou mandar a vacina pra ele. O lanejo hoje, oficialmente, dia 2 do mês 7, assim pode se dizer, está rolando um evento de XP e Arma Iron. Então, uma arma bem legal, bem fortinha, que você já usar, brusar, vai ser uma boa. Cara, eu nem te bater não, mas sabe por que eu vou te bater nela? Você pode observar que todas as minhas contas estão tudo cheio de macros. Porque, mano, eu não consigo gravar assim, macros. Porque tem ruídos. Agora vamos voltar. Eu poderia usar um scrollscape, ou na verdade um escapezinho que eu tenho, pra ir parar lá na cidade, né? Mas, mas, mas... Vamos pegar o pulo. Esse bicho é mais agressivo. Bom, me lembrava que ele era agressivo, não é mais, né? Ah, cara... Tonto, olha que você está fazendo isso. Põe a mão. o mapa de jogado isso cara você nunca fez fica sem burro brincando galera o massa do isa é o seguinte ele não é um chá que você bate de frente com os caras é um chá que você vai ter que bater imóvel que seja na técnica o que que são essas técnicas é o que transformou em pedra em cocô o cara e por aí vai número 3 entendeu por aí vai é perfeito eu poderia ter pegado o pulo lá mas eu preferi de novo assim eu acho melhor ok agora vai mandar a gente lá de volta lá de novo vou pegar o pulo dessa vez pelo lugar não me engano desse lado aqui e aqui ó beleza quest aberta agora de essa h3 e matar 300 de um 600 e pouco de outro acho que vai ficar para o próximo vídeo explicação para você ok bom a parte de hoje é isso você vai ganhar quase 58 adena mais adena que matei o bicho lá e os corvos de oi com que vocês vão ganhar beleza é isso que a gente ganha bom galera obrigado a todos espero que tenham gostado curte partilhe comente se tiver dúvida também falam falou tchau tchau e até uma próxima e aí e aí